Bem, Marc. Take it easy, Riau. Vamos lá. Sim, eu sei. Bem, Marc. Não é que você não se lembra, não é que você não se lembra. Sim. Taki内. Sim, ontem uma espécie de risco. É assim? Não, mas os caras de bicicletas estão com um cara que se desculpem. Sim. Como é que você está acostumado com o trabalho? Sim, por um tempo. Você vai continuar com o trabalho? Não estou decidido, mas é muito longo. Sim. Você vai continuar com o trabalho? Eu acho que vou fazer um pouco. Todos são bons pessoas. Sim. Sim. Murakami. Ah, Hazuki. Você, qual é a mulher que você gosta? Não, eu sou muito. Se você for uma mulher... Ela é muito bonita, ela é muito bonita. Sim. Você não tem aquela mulher? Se você encontrar. Hazuki, você tem uma mulher? Não. Eu também estou falando, mas... Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. É verdade. Hazuki, você está com a mulher? Não, eu não estou falando. Eu também estou falando, mas... Eu também estou falando, mas... Ela é muito bonita. É verdade. É verdade. Sou você. Como você... Jesus. É verdade. Você está muito bom de hoje, mesmo? Isso. Está acostumado. Também eu estou acostumada. E antes que os dias, beijos são saudáveis. É verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada, não tem nada. Você é assim? Tchau, tchau. 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 Tchau.